Então, bem-vindos às Conversas no Mar. É um prazer estar aqui. Obrigada à Fábrica dos Artes e da Associação também, pelo convite. Acho que, se calhar, cada um de nós podia estar sentado nesta cadeira a explicar quais são as suas paixões ligadas ao mar. Portanto, nós vamos poder partilhar convosco algumas das nossas e esse é um bom prazer. E, tal como a Madalena disse, interrompam-nos sempre se tiverem alguma dúvida ou perguntem-nos coisas, porque isso é a parte interessante de estarmos aqui hoje, de podermos interagir e esclarecer as vossas dúvidas em relação aos assuntos que nós também podemos abordar. E as conversas podem ter caminhos diferentes a partir daí. Então, Ana Pego, já conhecia o nome há muito tempo, mas não o conhecia pessoalmente, o conhecia há pouco tempo. Há uns meses, quando começámos aqui, precisamente aqui na Fábrica dos Artes. preparar as exposições e as oficinas. A Ana é bióloga, tal como eu, e tirou o curso na Universidade do Algarve e viveu sempre junto à praia. Portanto, foi uma oportunidade excepcional para começar desde pequenina a preocupar-se com estas questões ambientais. No início, para saber o que nos rodeava, não é? No início, para saber o que é que existia nas praias e interessar-se pelos organismos e de saber o que é que existia. Mas também porque também vivia muito perto da praia e os pais também sempre tiveram, de alguma forma, ligados ao mar. Depois, ao longo dos anos, e com essa consciência ambiental, deparou-se rapidamente com uma espécie que tem vindo a dar à costa muito frequentemente e cada vez mais frequentemente e que é muito prejudicial, que é o Plásticos Marítimos, que ela nos vai falar um bocadinho. Pois, eu inventei este nome científico, que é mais uma espécie, que realmente tem sido cada vez mais predominante nas nossas praias, que é o Plásticos Marítimos, mas eu já falo. Então, a Mónica, comecei agora, recentemente, aqui na Fábrica das Artes. A Mónica tirou o curso na Lusófona, na Biologia, depois de já ter estado em Matemática na Faculdade de Ciências e depois teve períodos em que trabalhava e estudava ao mesmo tempo, esteve a trabalhar na SONAI durante uns anos, certo? Muito bem. E mais os projetos de investigação que agora hoje? Tive alguns projetos... Ah, a LVC também? Sim. A LVC também, ao mesmo tempo em simultáculo e depois na LVC. E pronto, e a Mónica tem muito jeito para comunicar e para estar assim à frente, eu não tanto. E pronto, fizeram um excelente trabalho. Antes de mais, eu também queria agradecer à Madalena pelo convite também para estar aqui e a toda a equipe, que foram fantásticos e me deram aqui um apoio fantástico para que as minhas oficinas corressem bem. Gostei muito, adorei, acho que foi o mesmo dano. É, mas agora nós temos aqui o nosso trabalho de verdade para estar aqui em casa, mas as minhas oficinas mágoas... É muito aguentas que a gente tem há muito tempo que está sendo feito. Eu acho que foi o mesmo dano e a gente que eu acho que a gente tem aqui em casa. O mesmo dano de uma família, mas a gente tem aqui em casa e que ele tem aqui. Mas não falou, é muito importante. Eu acho que é uma coisa de encontrar aqui em casa. São Paulo, porque está aqui no meu caso. Aqui tem uma coisa de pesquisa. O mesmo. E tem um ponto. e que há alternativas. Portanto, a ideia é alertar as pessoas para este problema, para as consequências do uso de alguns elementos que nós usamos diariamente e que não damos importância nenhuma porque estamos de tal maneira habituados, mas que há alternativas e fazemos diariamente erros que não sabemos. Portanto, o meu objetivo é alertar as pessoas com as pessoas, nesse sentido. E então, no ateliê, primeiro tenho essa parte e na parte seguinte já é mais criativa, é brincar. Neste caso, o que eu quis fazer foi, através de retroprojetores, criar imagens do fundo do mar, imagens inspiradoras, que as crianças ou que as famílias, com escolas ou com famílias, que criassem imagens que depois ponhamos a movimentar. E então, com fotografias, fazemos animações através de fotografias em stop motion, animações em stop motion. E pronto, tem um resultado espectacular. Gosto especialmente da imagem dos retroprojetores porque, através dos retroprojetores, perdemos a noção do que é que aquele objeto é. Portanto, um garfo deixa de ser um garfo ali e passa a ser uma alga ou passa a ser qualquer outra coisa. Podemos ver-lhe no plástico ou na página de plásticos marítimos ou mesmo no CCB que também compreenderam-se um garfo. É isso? Sim. Está bem ou nahi na plaça, sobre todo o nécone, por que há chante as mãos Na verdade, eu�orista Cães Não há antigas Não é como passei... Passei a rua na porta, se for um elástico, nunca me preocupo. A indivídua mudou ao conhecer a Ana. Eu acho que podia mudar a vida destas pessoas. E ela até já mudou a vida dos meninos todos. Eu acho que é um grande exemplo. Um grande exemplo. Porque não só levou esta preocupação ambiental dela, que devia ser um bocadinho de todos, mas está a fazer um excelente trabalho na parte da divulgação. Apesar de ela achar que não tem muito jeito, é que podia mudar muitas coisas. Eu acho que ela é excepcional a comunicar, porque isto aqui comunica por ela também, não é? E os meninos se preocupam-se cada vez mais com estas coisas. Eu acho que isto é uma muda. Sim, sim, claro. Mas não é o que você gostaria de fazer. A mim, o que me aconteceu a certa altura, eu toda a vida passei pela praia, e isto já faz parte das minhas rotinas diárias. E nos últimos anos, há anos que parece que tem mais lixo para a terra. Não é que haja menos lixo no mar, mas os ventos ou as correntes, há anos que trazem mais lixo. Isto aconteceu há alguns anos atrás. Agora, nestes dois últimos anos estava melhor. Até havia alguns jovens que diziam, Ah, Ana, não achas que há menos lixo na praia? Não, não está aí a ir para a terra. Este ano, por acaso, conhecido muito bem, porque este ano as pessoas estão mais atentas ao lixo, as pessoas parece que, de repente, começaram a ver o lixo. Antes não viu, achava que era normal o mar trazer aquilo. Agora começam a ver o lixo. E ainda bem que este ano o mar voltou a trazer mais lixo, que é para ficar a mesmo organizado e perceberem que têm que mudar hábitos. de outras vias de ver se desculpabilizando, quando eu GRAM sinto que a gente deu que está em casa, mas no rato do mundo, quando ele se desculpabilizando, da minha vida, da minha vida, o azul para o coração, que estragem no rato, o azul era alguma coisa. O azul era mais lixo, o azul era mais lixo, o azul era branco, o azul era uma grande ra — e o azul era, o azul era branco, o azul era branco, o azul era branco, mas tinha muito desculpado, não tinha que ter muito sentido, mas não era branco, Tem que fazer qualquer coisa E aí comecei logo a pensar Vou ter que fazer qualquer coisa Vou começar a juntar coisas Um dia vou fazer uma exposição As pessoas têm que ver, já que não vêm à praia Vou ter que levar o lixo para algum sítio Para que as pessoas possam ver isto Antes disso estava eu nesta Não sei se pode dizer obsessão Mas estava a ficar meio maluca com isto A ver documentários, a ler artigos E cada vez, no mundo inteiro Até já se falava no assunto cá em Portugal Nada E eu já acompanhava a página do Luís Quinta Há bastante tempo O Luís Quinta, fotógrafo de natureza E ele começou também a pôr algumas fotografias Das praias do fundo da telha Cheias de lixo E então começámos a trocar mensagens Documentários, coisas para ver Vai ver aquele site Temos que fazer qualquer coisa, isto é horrível Nós estamos a ver isto Isso foi em que ano? Foi em... 2013, 2014 Estou olhando, e quando teve que morávias a limpar na praia? Nós estávamos a falar das avengas, não é? A praia das avengas Também... Aqueles caras todos ali Quanto tempo? Cinco Às vezes não era tudo no meio do dia Impossível, não é? Sozinha Pois, por isso Havia dias que ia de bicicleta Não dava para trazer as coisas de bicicleta Fazia um monte Lá no canto Onde eu sabia que uma árvore E que estava protegida do vento Às vezes põe umas tábuas em cima Depois no dia a seguir ia de cá Fui lá para comer um lixo E lá deixado E por imitação ninguém fazia o mesmo? Ou seja, as pessoas vão querer não fazer e não faziam a mesma coisa Não, agora já fazem Muitos destes sítios também não são sítios frequentados por pessoas E daí a acumulação de lixo é muito maior Por exemplo, no Cabo Raso Na praia do Urbano Praias têm mais difícil acesso Portanto, as pessoas não iam lá E tu sempre tu faz sozinha? Ou tu levas outras pessoas junto? Eu gosto de sozinha Que é para poderes dizer Qual das pessoas à vontade? É porque a gente faz... Eu sou da organização Rout Que é do Brasil E a gente está no Brasil, nos Estados Unidos Na Indonésia agora E eu estou possivelmente trazendo para Portugal Por isso que eu estou aqui E a gente faz a ação de limpeza com 200 pessoas 250... A gente já fez uma com 800 pessoas Há várias pessoas a fazer limpezas Há muita gente a contactar-me E eu sempre que posso fujo Praia é o meu momento Eu gosto de estar na praia Ou se está preocupada com as pessoas todas Que vêm atrás E se vão aguar E se vão a lixar Ou se vão deitar para o lixo Alguns tesouros Porque entretanto Comecei a ganhar gosto Por descobrir algumas coisas A identificar E aprender a olhar para o lixo Não como lixo Mas com objetos que têm história Que sabem contar Que tiveram vida Foram de alguém Vieram de algum sítio Para que é que serviam E fui querendo assim estas coisas Mas isto para dizer que em 2014 Então com o Luís Pintas Chegámos à conclusão Que temos de fazer qualquer coisa Para chamar a atenção deste problema E eu adoro baleias Desde pequena Que gostava muito das baleias O Luís também gosta muito de baleias E achámos nada melhor Do que uma baleia Para representar O maior animal do planeta Para representar Um dos maiores problemas Da atualidade Que era este tipo plástico Então resolvemos fazer Um Escolheito Balena Plásticos Que tem um nome científico também Que está ali fora E ele a certa altura disse Eu acho que isto é interno É para andar Vou falar com a Câmara da Almada Ver o que é que eles nos dizem E a Câmara da Almada Foi um dia 24 horas No dia seguinte E estávamos a ligar a dizer Que aprovavam que Mas tinha que estar pronto No final do mês Aí tive um ataque Eu disse Não Eu não sou escultor Eu também não Uma coisa é uma brincadeira de mix Aquilo caísse ao chão Conheu-se nos reciclados E ninguém andava por isso Outra coisa era a responsabilidade De estar a fazer uma coisa Para a Câmara Mas correu bem Deram-nos também imenso apoio E pronto E tal A Balena ressuscitou A Balena Plásticos esteve A Balena Plásticos esteve Só Pedro? Não Só Pedro não esteve Esteve em O Centro Oriental Esteve em 2014 Esteve em 2014 Isto foi a minha exposição Plásticos Marítimos Mas não estava a Balena Plásticos A Balena Plásticos esteve em Almada Depois esteve na Costa da Caparica Durante vários meses Desse Verão de 2014 Numa exposição Da Associação Portuguesa de Lixo Marinho E depois em 2015 Andou a correr vários sítios Com a exposição Mar Lixo Que é uma exposição internacional sobre lixo marinho E que tinha acabado aquele ano Então foi um final de ano No final do projeto Fizeram a tal exposição que andou a circular E a Balena Plásticos andou com anos No último sítio onde esteve Foi no Green Fest Que é a maior feira de sustentabilidade do país No Estoril E foi aí que esteve a resposta a última vez E ganhamos o tal prémio Be Green Innovation World Desde então estava fechada na garagem E ressuscitou para vir para aqui Que está ali a respirar árdua e ver o mar Inca-se Depois disso foi em 2014 Em 2015 Resolvi criar a página do Plásticos Marítimos Para tirar o lixo da minha outra página Da minha página pessoal E arranjar um sítio só para Só para o lixo marítimo Só para o lixo Então Dei um tal nome Plásticos Marítimos Porque entretanto já seguiu outras páginas e foi isso que me ajudou a aliviar o meu stress e o peso de ver aquele lixo todo na praia. Foi aprender a identificar, eu comecei a ganhar glas, olha que giro, isto vai dos Estados Unidos, olha aquilo é um objeto antigo, é dos anos 60 e que aponto lá na página das fotografias e entretanto conto contactos internacionais com as pessoas. Eu seguia outras páginas, elas seguiam a minha. E esta parte também nos senta muito interessa. As pessoas estão bem para descobrir algo mais sobre um objeto que não se sabe. Portanto, esta parte também é muito interessante. A teologia de plástico. A teologia de plástico. Muita aspecto é qualidade também. Sim, e o plástico tem esta coisa gira, que são as formas, as cores, e dá para brincar. E dá para pôr fresquinhos, um fresquinho com cada cor. Fica bonito. É lixo, mas perigo. Como é que falamos de ti? Sim, há algumas coisas que temos em comum. Esta preocupação ambiental. Portanto, no meu caso também já há muitos anos. No caso da minha família também sempre teve uma ligação ao mar muito grande. A parte toda da família do meu pai é madeirense e, portanto, cresceram numa ilha à volta do mar. Lembro-me do meu avô cantar as músicas do mar quando era pequena. E falaram muito sobre umas ilhas que pertencem ao arquiteto da Madeira, que eram as Ilhas Salvagens. E, portanto, muita da minha ligação até depois na área da Biologia foi inicialmente às Ilhas Salvagens. Foi por mera coincidência. Na verdade, foi por convite de um professor na faculdade para estudar um grupo de organismos que ele já tinha feito a recolha dos organismos na ilha. Portanto, eu podia estudá-los, mas nem sequer tinha que lá ir. Era a parte chata do trabalho, é que seria uma parte já só do laboratório. Mas, pronto, pelas voltas que a vida dá, interessei-me por esse trabalho, fiz esse trabalho. Tive depois a oportunidade de publicar um livro sobre ele até. e depois, mais tarde, já a trabalhar na estrutura de missão da extensão da plataforma continental, que é isso, que é MEPC quer dizer, MEPC. E depois, já nessa altura, já tive a oportunidade para fazer, no âmbito das nossas campanhas de mar, duas campanhas nas Ilhas Salvagens. A primeira delas foi em 2010 e nós fomos lá um bocadinho recolher imagens como estas que nós vemos aqui à volta para a inventariação da biodiversidade marinha e para sabermos o que é que existia, as quantidades, os comportamentos, os habitares, todas essas informações. Também para popular um sistema de informação de biodiversidade marinha, mas também para saber de que zonas devemos proteger ou alargar, no caso das áreas marinhas protegidas já criadas. E essa é a parte que me ligaram, é que durante essa campanha que nós tivemos nas Ilhas Salvagens, para vocês terem ideia, são ilhas que são habitadas por vigilantes da natureza e que não vão lá praticamente pessoas, a não ser que sejam voluntárias no parque natural. E estes vigilantes vão rodando de três em três semanas. Portanto, não estão lá. Cada um deles não está lá em permanência. Portanto, eles vão rodando. E portanto, não vai lá muita gente, de facto. Mas em 2010, quando nós lá fomos fazer esta campanha, encontramos uma das Ilhas que tem mais ou menos o tamanho de 14 carros de futebol, encontramos as Ilhas. Uma delas é muito rasteira, portanto tem um pico que se chama Pico do Veado e que tem 47 metros de altura, mas tudo o resto da Ilha, à volta da Ilha, é mais ou menos plano. A outra já não é assim. A forma da Ilha já não propicia que este evento aconteça, que é a chegada do lixo às Ilhas. Portanto, o lixo acumula-se bastante na selvagem pequena, que é uma ilha rasteira, não é? Portanto, a água do mar traz o lixo e ele acumula-se na Itamazona. Portanto, quando nós chegámos lá numa campanha com cerca de 100 pessoas, mais ou menos, e tínhamos três navios a acompanhar esta campanha, rapidamente a equipa que ficou de fazer a inventariação da biodiversidade na zona do Etertidal, que é aquela zona à volta das Ilhas e entre as marés, portanto é a zona que fica entre a maré cheia e a maré vazia, que podemos estudar os organismos que só habitam aquelas zonas. Quando fomos fazer isto, rapidamente tropeçávamos no lixo. E são ilhas que não vai lá quase ninguém. São ilhas em que o lixo chega lá e vem do mar, não vem de outros sítios. Vêm os navios que passam, vêm de paragens distantes. E, portanto, o que aconteceu, ao fim de alguns dias, a ter que estudar a biodiversidade cheia de plástico à volta, decidimos organizar voluntariamente uma campanha de recolha do lixo, e recolhemos centenas de sacos de lixo, apesar do parque natural nos informar que aquelas limpezas eram feitas regularmente. E depois conseguimos trazer alguma parte do lixo, tal como a ele não conseguimos trazer toda uma vez, portanto, trouxemos alguns dos navios trouxeram lixo até ao Funchal, que depois foram para os ecopolis. E esta é a parte que ligaram. Nessa altura, também decidimos, então, fazer a campanha, decidimos recolher as coisas. Também, na altura, guardei algumas coisas de bonecos, principalmente, como os que não têm spots nas vitrines. Também guardei durante algum tempo pernas de bonecas. E, de facto, este, a conhecer a Ana pessoalmente não o conheci, mas já conhecia o projeto, e já me interessava por alguns objetos que ela recolhe, e que tenta também saber a história por trás disto. E isto é muito importante. E se pudermos, de outra forma, que é a forma artística, chegar a mais pessoas, isto é muito importante, porque nós podemos dizer que fizemos uma recolha de lixo na ilha, nas Ilhas Salvagens, neste caso, que encontramos garrafas de vinagre, iogurtes do Panamá, garrafas com rótulos chineses. Encontramos essas coisas todas. E sabemos que vêm ou de navios que passaram ali na zona, ou de paragens muito distantes, e que vêm lá. Depois, há outra coisa mais grave ainda. É que nós, os estudos dizem que chega às praias 10 a 15% do lixo marinho que existe. Os outros, quase 85%, estão no fundo do mar. Ou a navegar, ou na coluna d'água. Porque têm densidades diferentes e não ficam. Há a superfície até a dar à costa. Há muitos que ficam no fundo e há outros que ficam ali, na coluna d'água. E que são, podemos falar da parte ambiental, por exemplo, das espécies que não se sabe identificar que aquilo é um plástico e comem. Ainda hoje falávamos que é neste nível geográfico que se vai fazer a capa da próxima revista dedicada aos plásticos. E tem uma imagem na capa que chama muito a atenção para este problema, porque utilizam uma imagem, que é muito conhecida de todos, que é aquela imagem que se vê o iceberg metade fora d'água e metade dentro. É um saco de plástico que virá a dar um prazo. É um saco de plástico que virá a dar um prazo. É o mesmo plástico. Pronto, enfim, isto é uma imagem muito realmente impactante, porque muita gente se associa àquela imagem, à imagem muito semelhante em que aquilo que nós estamos a ver é um iceberg. Portanto, todas as formas são úteis para nós conseguirmos divulgar esta problemática. Essa é a parte que une um bocadinho as nossas paixões, apesar de nós sermos biogas marinas. Depois, outra coisa que acho muito interessante é o facto de a Ana ter utilizado esta parte da biologia, que quem não sabe não percebe, que é o facto de ter utilizado o nome do projeto, o nome associado a uma espécie marítima. Então, plásticos marítimos utilizam a designação binomial das espécies. Todas as espécies que nós conhecemos têm um nome científico e é sempre dado em latim. Cada espécie nova para a ciência tem um nome em latim, que tem duas palavras. Neste caso, a Ana utilizou plásticos marítimos, porque normalmente nós, quando queremos descrever uma espécie nova para a ciência, utilizamos termos que sejam referentes àquela espécie. E, portanto, ou utilizamos a cor que ela tem, ou o sítio onde ela foi recolhida, ou a pessoa que a recolheu, e damos sempre alguma referência. Neste caso, a Ana usou plásticos, porque é um objeto plástico, e marítimos, porque vem do mar. E, portanto, associou também a parte da biologia. E depois que a Ana não bota. Exatamente. E a Ana não bota, exatamente. E a Ana não bota, exatamente. Esta parte é muito importante. E daí as características todas que não se fossem. É uma ficha técnica do animal. Estas regras, que eu estou a falar da designação binomial das espécies, são definições internacionais que são utilizadas por todos os cientistas do mundo inteiro. Porque tinha que existir regras, porque existem muitas línguas. A língua universal para as espécies é o latim. Eu tenho uma dúvida para a gente na organização. É muito fácil atingir as pessoas que já são conscientes, ou já conseguem perceber que tem algum problema. Então, a gente consegue engajar muita gente, é super legal. A nossa dificuldade maior é conseguir trazer essa conscientização para as pessoas que não têm e que estão ignorantes, assim. Que não entendem o impacto. Então, a gente tem algumas... Nos últimos três anos, a gente tomou... A organização existe há oito anos já. Mas nos últimos três anos, a gente tomou algumas iniciativas que foram até um pouco criticadas por outras pessoas, até biólogos e tudo mais. Porque a gente pensou, é muito fácil fazer parceria com quem já é consciente. É muito fácil eu botar informações do lixo em restaurantes veganos. Mas é muito mais difícil eu conseguir atrelar isso e trazer essa informação para quem não sabe. Então, a gente fez muita parceria com atores da Globo, por exemplo, que tem mais de um milhão de seguidores, para participar das nossas ações e para conseguir mostrar um pouco para quem fica em casa e que não tem noção. Mas, na perspectiva de vocês, qual é? Como chegar essa informação às pessoas que não vão para a praia ou que não têm acesso? Porque quem sabe disso é quem geralmente segue alguém, quem lê revista ou quem está nesse assunto. Como chegar essa informação aqui e não faz ideia? É uma pergunta. Eu não sei explicar muito bem. A minha preocupação é sempre o chegar às pessoas. Porque, como eu estava a dizer há bocado, eu aprendi muito também com este percurso. As coisas que eu fui descobrindo, as coisas que eu lia, os comentários que eu fui vendo, cada vez que eu via qualquer coisa ficava realizada. Como é que é possível? Isto é uma situação mesmo grave. Sim. E parece que Carlos de Valência falava no assunto. Quase encaminhado. E eu acho que é importante que as pessoas, para já, vejam o que aparece na praia. Normalmente nem sequer sabem o que é que lá chega. Mas tu entende que tu, por exemplo, já estavas lendo a respeito por um pouco de interesse. Tem pessoas que não fazem ideia porque a informação não chega. Claro. Por exemplo, a informação de futebol não chegou para mim porque eu não gosto. Então eu não sei o que está acontecendo. Sim. Mas se você começar a falar muito, sequer não vais saber qualquer coisa, não é? É. Só que o lixo, ela não é tão fomentado. Mas agora está-se a falar muito. Agora, de repente, e é isso que eu ia dizer. Eu noto uma grande diferença agora, nestes últimos meses. Eu não sei o que é que aconteceu, mas... É, eu acho que tinha bastante... Foi assim, de repente, para eu tudo, parece que as pessoas começaram a ficar mais interessadas. Depois, em novembro, fizeram uma entrevista, aquilo foi incrível, em 15 dias, a entrevista teve um milhão de visualizações. E tive contactos do Brasil, tive entrevistas no Brasil até. Pessoas de vários países, de língua portuguesa. Eu recebi mensagens diariamente. Eu não dei razão àquilo. Eu estava em pânico. Eu disse, o que é que está a acontecer? O meu número de amigos, assim, em poucos dias, subiu de... Os seguidores da página, subiu de dois mil para nove mil. Eu escrevi ao jornalista. Isto é normal. Dime. O que é que está a acontecer aqui? E eu acho que isto aconteceu porque as pessoas já estavam a ficar sensíveis pelo assunto. Senão a minha entrevista tinha passado ao lado. Eu acho que isto muitas vezes é uma questão de timing, não é? Sim. Eu acho que as pessoas já estavam atentas e já estavam a precisar, se calhar, de ouvir qualquer coisa deste género, para aquilo ter tido o efeito que teve. Se calhar se fosse uns meses antes ou no ano anterior, se calhar ninguém tinha ligado nenhuma. Eu acho que não foi por ser eu ou por ser o Plásticos Marítimos. Acho que foi por sorte. Não sei se era sorte, porque a informação chegou a ela. Se foi entrevistada e aí a informação chegou, certo? Só que isto, a certa altura, o que é que fez? Também chamou a atenção de outras pessoas de comunicação social e, portanto, isto andou. Foi. Mas eu acho que também há aqui muitas camadas, não é? Sim. Não há só a camada da grande divulgação em meios de comunicação que abrange milhões. É muito importante, claro. Mas há uma camada que é a comunicação real das pessoas reais que conseguimos abranger. A Ana tem feito um trabalho muito consequente ao nível, por exemplo, de oficinas para crianças. Sim, mas eu tenho essa parte. Eu assisti ao início da oficina da Ana aqui. São 30, mas são 30 que ficam profundamente marcados pela questão, ok? Se calhar muito mais profundamente do que ler uma coisa no jornal. Eu assisti ao início da oficina da Ana, em que ela tem um saco sempre no chão, depois de ver isto tudo, essas coisas todas como um estímulo de inspiração, e que ela vai tirando deste saco. Não tens aí o saco para cá? Tem algumas coisas assim, não é? Eu aqui trouxe mais as coisas. Mas é que ela tira uma palhinha, não é? E problematiza aquela palhinha, não é? Temos uma pergunta. Esta é a pergunta. Conta, diz, não faz mal. Faz bem. Faz bem até. Faz bem. Faz bem. Faz bem. Faz bem. Então olha, quando tu pensas eu vou dizer uma coisinha. Pode ser? Sim? Então olha, o que eu acho que é muito importante aqui, respondendo um bocadinho ao que comentaste aqui, a que a Madalena está a dizer, que é, é muito importante na parte da comunicação, que nós tenhamos as várias partes da comunicação, que é o emissor, o receptor e a mensagem. E a mensagem tem que estar adequada aos públicos. Isso é muito importante. E portanto, as mensagens que estamos a falar, são diferentes com as faixas etárias e com as problemáticas que as pessoas entendem. Porque, no caso da Ana, ela divulga isto muito bem e é muito efetivo, como a Madalena estava a dizer, para a parte das crianças. E as crianças, isto são crianças que vão para casa a dizer isto. Ninguém mais na casa da uma daquelas crianças vai deitar um cotonete para a sanita. Porque sabe o impacto e já percebeu que é o segundo item que dá à costa e vai para a espalha. Portanto, isto é uma parte... A mensagem tem que ser adequada à que a gente vai receber. Portanto, essa é uma parte muito importante. E depois é... Em relação ao que lhe disseste, o caso de teres... No fundo, são influenciadores para determinados assuntos. Eu não me parece mal. E portanto, eu acho que... Também há aqui outra coisa que é... Há biólogos, como todas as outras áreas, que são bons comunicadores e pessoas que têm menos jeito para a comunicação. E não perceber a influência que tem um influenciador hoje em dia para a comunicação é estar um passo atrás. Nós sabemos por estudos de comunicação, por exemplo, que... Fala-se que em 10, 15 anos, 80% do consumo de informação vai ser através do vídeo. É muito importante que hoje em dia a comunicação passe a evoluir por vídeo, por exemplo. E isto da realidade aumentada em que fazemos vídeos e animações ajuda imenso. Por exemplo, em 10, 15 anos, porquê? Porque nós vemos as futuras gerações. O que as futuras gerações consomem? Consomem o YouTube. E há canais agora, e há redes sociais só de videojogos, de vídeo, e dessas coisas que estão, sobretudo as plataformas do futuro. Jornais, já quase pouquíssimas pessoas. 6% da comunicação hoje em dia é feita por jornais e revistas. A grande maioria já não é feita por essa vida. E isto está sempre evoluído. E há que acompanhar os tempos. Os influenciadores são, neste momento, uma nova vaga para divulgar os assuntos. E, portanto, é aquilo que eu costumo dizer. Até há bem pouco tempo a Ciência Viva organizou um Café Ciência, precisamente sobre o Isto Marinho. E estávamos a falar de ter pessoas da área da Biologia e do Desporto a divulgar isto. E eu disse, já naquela altura, nós precisamos de um Cristiano Ronaldo dos Plásticos. Uma pessoa que se preocupa sério com isto, que entenda como uma causa pessoal também, e que ajude na divulgação. E, portanto, não me parece nada mal que tenha utilizado atores da Globo. Depois temos que ter aí as outras preocupações. E estes atores, na sua vida, praticam, porque isto tem a ver com o estilo de vida, não é? E, portanto, se estes atores forem bons exemplos e praticarem no dia-a-dia, ou se forem ao café e recusarem a paninha, ou se recusarem a paninha do café, ou se forem atores que fazem isto, claro que sim. Agora, pode ser contraproducente se nós utilizarmos figuras públicas que, depois, no seu dia-a-dia, não aplicam isto. Portanto, têm que ser casos bem estudados e tem que ser uma planilização bem feita. É, eu só fiz essa pergunta justamente porque a gente tem movimentos de conscientização nos Estados Unidos. O time se veste de vários animais, de peixe, de tubarão e de baleia. E eles vão nas escolas, eles levam vários lixos. E eu acho que conscientizar as crianças é a parte mais fácil quando se vai até elas. Porque elas entendem como, acho que nenhum outro adulto entende pela comodidade. Não realmente é muito fácil, mas eu só trago essa pergunta porque eu sinto que, realmente, começou... A gente foi de 3 mil seguidores para 13 mil no nosso Instagram também. Muita gente começou a procurar muitas empresas, até a Corona e várias outras marcas, para nos apoiar. E foi bem, assim, estourado. Mas, por exemplo, a gente tem um documentário que demorou quase dois anos para ser feito, chamado Uma Gota. E ficou incrível o documentário. E, assim, muito legal realmente o vídeo, mas o problema, e aí eu abro isso para justamente entender melhor, se vocês têm alguma perspectiva para nos dar, assim, é isso. Quem assiste o documentário, geralmente, é a pessoa que tem um pouco mais de consciência, assim, né? Não consigo botar o documentário para as pessoas que são... Mas era isso que eu queria falar. Mas esta menina queria ver qualquer coisa. É. 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 o material, só que nós temos um problema peça com, temos uma má gestão de resíduos e depois outras coisas que nem desapercebemos, eu não sou contra o plástico, mas eu sou contra os descartáveis de plástico, estas coisas que nós usamos uma vez e deitamos fora, do material vai durar para sempre, o plástico tem uma durabilidade incrível, aliás é conhecido por isso, e nós vamos mexer o café durante 3 segundos, sabes lá aquela palheta, se calhar foi feita na China, atravessa o planeta inteiro, vem para aqui, é tão barato, nem descobram por aquilo, 3 segundos e oitamos fora, pior ainda, não é reciclado, há muitos plásticos diferentes, que as pessoas também acham que o plástico é tudo igual, ah é plástico, vai tudo para o contentor, e eu ponho no contentor, mas não seja para obrigar alguém a separar aquilo, porque tem que arranjar distinto, tem que arranjar uma solução para aquele tipo de plástico, uma das soluções seria fazer desaparecer alguns objetos, como por exemplo, palhinhas, palhinhas, palhinhas de plástico, essas palhetas de mexer o café, que também tem um nome parecido com as palhinhas, não é, que não deve ser da palavra, estou brincando, outra coisa são os balões, eu tenho na praia, eu tenho assim um saco, e muitos deito fora, porque depois ficam todos colados, os balões, que se fazem largadas de balões a torto e a direito, agora com a agravante, fazerem largadas de balões noturnas, portanto para além do balão, tem uma coisa de plástico, que lá dentro com um led e uma pilha, só a própria pilha é uma coisa que é super polenta, porque há na natureza, um escândalo, depois é o facto dos animais confundirem isto com o alimento, ou então ficarem presos nestas coisas, e não são só animais maridos, claro que eu normalmente falo mais das coisas do mar, enfim, falamos do mar, esquecemos, é bonito isto subir no céu, mas esquecemos que passaram 10 minutos, aquilo é lixo, e rebenta, cai em algum sítio, é lixo, mesmo que não faça mal de animal nenhum, está a poluir em algum sítio. E depois esteja mais a ver, Ana, mostra-me lá as coisas. Posso fazer uma pergunta? Sim. É que nós estamos a esquecer aqui dos animais. Mónica, biodiversidade, não é? Sim. Que é a especialidade da Mónica. Sim. Ou seja, para já a Mónica estava a contar que saem campanhas de não sei quantos meses com não sei quantos navios que eu tenho. Se calhar era uma coisa gira também de sabermos o que é que muito eles fazem isto, as pessoas que vão em campanha, vão fazer o quê? Antes de trabalhar... Mas, deixe-me só acabar de formular a questão dos animais. Acabamos a falar de crianças e as crianças têm uma coisa incrível, é que têm uma compaixão muito maior pelos animais do que nós, não é? Eu teria assistido ali a uma conversa guiada na exposição e que se falava de um... É verdade. Ficam logo, imediatamente, com os olhos assim de calma. Não, eu não estou a falar de biólogos. Estou a falar do público em geral. Tem a ver com a curiosidade também das crianças, não é? Sim, um peixinho que comeu o pauzinho do catanete e que ficou enfiado não sei onde e que... Há uma compaixão muito grande que aparece imediatamente. Acho que eu, mas não tenho a certeza, se calhar. Não é uma verdade absurda. Pronto, mas acho que era interessante também falar desta relação entre os bichos, que a Mónica conhece tão bem. Antes de falar de biólogos, posso só dizer uma frase. É que há bocado ia dizer depois que é assim. Eu estava a dizer que noto e sinto que agora nestas últimas vezes as pessoas estão muito mais sensíveis a este assunto. Não há dúvida nenhuma. E vê-se nas redes sociais, agora toda a gente partilha vídeos de lixo, de plástico e tal. Mas depois há a parte pior, que é o termos a coragem de mudar os nossos hábitos diários. E isso é que é a parte mais difícil. É saber que temos que mudar. Ai, mas eu adoro estas bolachinhas que têm 50 mil pacotinhos lá dentro. É difícil resistir a isso. Agora como é que eu vou levar as frutas e os legumes sem ser um saco de plástico? Uma coisa em cada sala. Fazendo também pressão junto das marcas, não é? Pois, supermercados também têm responsabilidades. Nós somos os consumidores e devemos... Correndo ao lojas da Granel. Sim, claro. Porque ainda não há coisas difíceis. Mas se nós não juntarmos com as marcas, não se consegue. A tua luta agora? A minha luta, e uma das coisas que eu gostava de fazer agora, a partir deste ano, é incidir um bocado mais na origem. Já escrevi para algumas empresas, já tive... Como no outro dia estavas a dizer, porque é que a banana da madeira vem num saco de plástico? Exato. Exato. E lá está, estamos a falar de sustentabilidade. Andamos a comer bananas que vêm do Panamá, ou não sei lá de onde, e as nossas bananas da madeira, que vêm dentro de um saco de plástico. É caro um pouco. E são muito mais caras. Já nem estou a falar dentro. É estranho, não vieram do Panamá. Não, não vieram do Panamá. Mas sim, agora vai se impressionar um bocado... Eu acho que isto, se nós todos formos mudando aos bocadinhos, a coisa vai lá. Não temos tempo. Eu sei que, por exemplo, quando vou à charcuteria de um determinado supermercado pedir um bocadinho de requeijão, eu tenho que avisar antecipadamente que não vier aquilo numa esfera ou 20 e no plástico. Mas eu tenho que me lembrar, porque se ela tocar com o requeijão na esfera ou 20, já, o que eu não o levo para casa, ela vai até estar com o lixo naquele momento. Portanto, eu tenho que estar sempre em cima do acontecimento, faço isto regularmente, tenho que estar sempre em cima do acontecimento e tenho que dizer, o que é requeijão é papel. Eu tenho que fazer isto. Só que isto é preciso um exercício muito grande e um empenhamento das pessoas muito grande para isto acontecer no dia a dia com toda a gente. Porque se eu tenho esta consciência, percebo a consequência que isto tem nos mares e percebo que isto é 10, 15% do que vem do mar. Não é só do mar, claro. Isto é só 10, 15% do que vem do lixo marinho. E eu tenho esta consciência. E para mim já é tão difícil, imagino, para as pessoas normais que não estão alertas para esta mensagem. Mas quando tu começas a dizer que há uma influência direta no consumo, que tu tens no dia a dia de pescar, ou seja, que os próprios humanos começam a consumir microplásticos, provavelmente também chegas mais... Ou seja, como é um problema que toca diretamente, chegas mais alto. Eu acho que enquanto não começaram a morrer gente com plástico, eu acho que não... Há alguma coisa é comer-nos plástico, mas quais são as consequências disso, não é? Enquanto as pessoas não perceberem... Enquanto as pessoas não perceberem... Então, agora... Isto pode ser, já passa o seu livro. A mim uma das vantagens também de vir das biologias é de conhecer as pessoas e ser quem está a trabalhar nestas áreas e para mim é importante, quando estou a falar, dizer o que é que se passa cá em Portugal. Porque a maior parte das pessoas ou falar da ilha de lixo no Pacífico, não é? A grande ilha de lixo e as pessoas ficam horrorizadas. Eu preciso explicar àquelas meninas aqui, está bem? Sim. Explicar também. Sabe o que eu percebo bastante? Eu percebo bastante, vocês estão falando de mobilização e tudo. E eu vejo que às vezes, talvez, essa ideia falsa, eu sinto, de que tem 10 milhões de cliques, eu mesma, vou dizer pela minha mãe, o exemplo. Minha mãe, ela é toda a natureza, mas não fica sem esses produtos. Ela tem esse pensamento que ela não consegue se desligar. O pensamento, ela entende, sente, mas a atitude... Pois é, claro, nós há quase 30 anos atrás. Então, todos os vídeos, ela vai lá e diz que concorda, like, maravilha, coloca na página dela, mas efetivamente... Mas se nós pensámos, como é que nós fizemos há 30 anos atrás? É que as marcas do tempo, os produtos já existiam alguns deles e nós os consumíamos. Utilizávamos menos plásticos, porque eles não estavam todo... Este mercado... Nós comíamos, nós comíamos, nós comprávamos isso na mercade. Mas na altura, íamos com o carrinho, que a nossa mãe, eu era pequenina, mas lembro que a minha mãe ia comprar um carrinho e vinham com um carrinho cheio de legumes até cá cima e não trazia um saco plástico. Portanto, tem a ver também com a disponibilidade dos plásticos na nossa vida. Mas o que vocês acham mais fácil? Mudar a percepção ou o consumo das pessoas ou criar uma tecnologia para conseguir portar esse comodismo do plástico e reutilizá-lo? Olha, uma das coisas que eu tenho sentido agora, por exemplo, em relação à exposição que eu tive de Plásticos Maríticos, que foi apoiada pela Câmara de Cascais e por isso insisto na Câmara de Cascais e costumo moro ali e apercebo o que as coisas passam. A mim custa-me que as pessoas do município saibam as consequências que determinadas coisas têm, mas que como a população gosta tanto, por exemplo, dos balões, continuam não há festa nenhuma que não tenha os balões, que é uma coisa que me irritam. E acho que eles deveriam ser pessoas de dar o exemplo, deviam dar o exemplo. Lá está, era aquilo que eu estava a dizer. Tem que haver um exemplo à volta, as coisas têm que... para que as pessoas vão atrás. Seriam eles os responsáveis por passar esta informação, acho eu. É a nível local, pois isto tem que ir crescendo. Eu acho que é um misto das várias técnicas. Acho que a meu ver tem que ser uma estratégia, e eu não só digo que tem que ser uma estratégia nacional, como uma estratégia internacional, e tem que envolver todos os stakeholders ou todas as entidades com interesse na matéria. E temos que atacar em três pontos, que é, antes da utilização do plástico, durante a utilização do plástico e após a utilização do plástico. Não podemos desintegrar umas das outras, na minha opinião. Nós temos que falar com as empresas, não é? Existem já empresas que dizem que vão tentar até ao ano X deixar de utilizar plástico, só que reduzir. É o caso da Lego, por exemplo. Hoje de manhã, na Gouveia Ken, ou tu foste também, na conversa com a Lego, dizia que é só um dos exemplos de várias empresas. O que é que a Lego dizia? Que vai reduzir os plásticos nas embalagens e que vai utilizar no futuro algum material dos próprios Legos, que vai ter um material de plástico. Mas ainda são sólidos. Mas não é... É muito inicial. Não é totalmente... É porque tem a caixa que é de cartão e depois lá dentro tem as coisinhas separadas em sacos de plástico lá dentro, não é? As peças. Sim. E as peças são de plástico. E as peças são de plástico. Mas eles agora lançaram umas peças novas, mas ainda é... Tambuas. Sim. São feitas de material à base de plantas. Não é só a Lego. Existe uma série de outras empresas. Mas como eu estava a dizer, é uma questão de atacar o problema no início, portanto, os fabricantes, para fomentar a diminuição do uso de plásticos, no consumo, dizendo às pessoas que devem deixar de utilizar os plásticos que são descartáveis e a longo prazo para determinar a desvalorização mesmo. E depois também a parte da valorização dos resíduos, não é? E portanto, eu acho que não se consegue dissociar as três, tem que se atacar o problema em todas as frentes. E os decisores políticos. E os decisores políticos. E os decisores políticos. Por isso é que eu disse, uma estratégia internacional internacional... Mas eu decidi. Deixamos ter essa resposta. Olha, nasceu este ano. Este ano começou-se também a falar mais no assunto e agora parece-me que se começa a haver mais um bocadinho de rebeliço aqui em Portugal. já começaram a haver, pelo menos, uma luzinha ao fundo do túnel. Penso que já há algum, pelo menos, interesse de mudança. Porque em janeiro saiu a estratégia europeia para a utilização dos plásticos. E a ideia é começar-se a pensar numa economia circular em vez da economia linear em que nos temos mantido. Portanto, nós temos estado toda a vida no produtos, consumo daqui da fora, produtos, consumo daqui da fora. E agora o que está a tentar que se faça para implementar até 2030, até lá morremos outra folhada em plásticos. Mas pronto. Até 2030 isto tem que se implementar e as empresas serem responsabilizadas pelos resíduos que produzem. Ou seja, que material for de resíduos, mas com especial proporção com os plásticos. E então a ideia é produz, utiliza e aquele resíduo vai ter que entrar de alguma forma. Ou é biodegradável, comprovadamente biodegradável, ou então tem que entrar outra vez na cadeia e vai servir de matéria-prima para ou mais embalagens, ou para fertilizar, ou para encher. Então, é muito importante. Será que esse não é, na minha opinião, o caminho mesmo, um balanço? Porque, claro, começa não sempre nesse ambiente, mas a indústria, eu estou pensando no tabaco, na bebida, só quando a taxação, esses índices só diminuíram, pelo menos, por exemplo, no Brasil, as pessoas, o número de fumantes baixou muito, mas muito mesmo nas últimas, agora voltou a subir, porque foi proibida a propaganda na televisão, já ao contrário, bebidas, por exemplo, que é uma coisa que é muito divulgada, é muito utilizada. Então, eles foram, agora, culpar as empresas, porque não é como um dejeto químico qualquer, uma empresa que, não sei, que trabalha com alumínio, ela não pode jogar em qualquer lugar, porque uma empresa que trabalha com leite pode, ou trabalha, não é igual, por exemplo, e adicionando, você falou da LECO, uma vez a gente estava no interior, eu achei curioso, no interior da França, e vi uma máquina, era uma máquina onde os produtores, eu não sei como funcionavam entre eles, vendiam o leite puro através dessa máquina, as pessoas tinham podido jogar na APA, mas enfim... Mas só, neste momento, quem é que implementa essas taxações e essas leis novas? Normalmente são as gerações que passaram por uma consciencialização das coisas primeiro, não é? Porque não são as primeiras gerações, uma altura em que se dizia que o tabaco era bom para a saúde, não é? Mas só quando começou a haver gerações que começaram a viver com as consequências dos problemas do tabaco, é que depois houve quem implementasse isso, normalmente foram pessoas que tinham essa consciência também, portanto, normalmente com estas coisas não se está a influenciar-se a política diretamente, mas sim as gerações que depois vão fazer a política a seguir, não é? Portanto, nesse aspecto a consciencialização agora poderá ter consequências muito mais aceleradas e muito mais vincadas daqui a 10 ou 20 anos. Há já tempo, não é? Sim, há já tempo. Pois, mas a questão é essa. Pois é. Estás à espera que as crianças cresçam para nos salvarem? Não. Não, não é isso. Não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer. Sim, sim, eu sei. A questão é em relação ao que você falou. A indústria, essa é a indústria que a gente vê, cresce. Então, as pessoas também se corrompem no decorrer. A gente pode formar alguém bem aqui na frente de 10 milhões de euros, todos os seus valores, que é o que normalmente acontece, não é? Porque esses buracos, eles estão na política. Porque o pescador, quem vive o dia a dia dessas consequências, acho que a maioria... Talvez não, eu conheço culturas similares. Porque o Brasil é um país litorâneo, 8 mil quilômetros de praia. Então, a gente tem esses problemas, assim, exponencialmente, até com indústrias grandes, petróleo, essas coisas. E eu acredito que há consciência, sim, para a manutenção. Mas será que em termos de leis ou por isso, mais efetivo? Porque como uma comunidade de empresas, sabe, pode chegar a forçar uma empresa, se não judicialmente, ou de alguma forma mesmo, como de repente a sociedade chega, não sei aqui, mas chega através, para que isso seja, mais ou menos dessa forma como eu estou te falando, como ela falou, você não pode fabricar alguma coisa que você não sabe onde vai parar depois. Então, a gente tem que fazer uma empresa, não sei se é responsável por toda a minha ADN. Sim, tem que ser as políticas a implementar isso, não é, os políticos é quem... Mas o consumidor manda, e eu acho que se as pessoas estiverem educadas e se estiverem sensibilizadas, se começarem a deixar de comprar aquele produto, seja por causa das embalagens, seja por causa do produto propriamente dito, as empresas vão ter que mudar. Enquanto o povo estiver desinformado, e continuar a comprar aquilo que lhes põem à frente, já as empresas melhor, não é? O lástico é baratíssimo. Enquanto as empresas acósticas usam o lástico. Até nós começamos a dizer, não vou trabalhar isso. Em relação à tecnologia, até isso é uma coisa só para compartilhar mesmo, porque a gente sempre fala, ah, alguém tem que fazer, alguém tem que fazer. Tem uma empresa no Brasil, que inclusive a gente está virando parceiro deles, porque a gente achou incrível, e eles, a maioria dos plásticos que são sujos, eles não podem ser reciclados, ou como a colherzinha e o plástico colorido, não é reciclado. Mas essa empresa consegue pegar todo o plástico, e outros tipos de resíduo, menos vidro e garrafa pet, mas que é muito valorizado, então não tem problema. E eles conseguem transformar, eles fazem molde, eles transformam na hora, em mesa, cadeira, tijolo, para construir casa. Nós temos cá uma empresa, que faz aquelas estruturas de apoio à praia, que parecem madeira. Não é madeira. É este do plano. É este do plano. Exato. Ele geralmente utiliza os plásticos, que não conseguem reciclar. E nem todos eles podem utilizar também. É, e essa empresa eu acho muito legal, até eles estão pensando em trazer para a Europa, para Portugal no caso, justamente por conta disso, porque tem, por exemplo, aquela rede de supermercado de vocês, é continente, né? Eles reciclam, eles tentam reciclar, recicam 60% dos resíduos, mas os outros 40% vai para o tempo. E para mim isso é um absurdo, justamente pelo que tu falou. A gente usa um plástico por 10 segundos, 20 segundos, enfim, há 450 anos na Terra. E eles conseguem reutilizar isso, e transformar até em blocos de concreto para construir casa, ou pallet, o que for necessário, né? Então eles vão começar agora a fazer essa, entregar esse serviço para as empresas, que já pagam para retirar o lixo e botar em um aterro, mas agora elas vão pagar para essa empresa para transformar em algum outro produto para voltar para o supermercado. E esses 40% sobra isso? Ou... Eles conseguem transformar qualquer coisa. Não, quer dizer, continente é quase fazer isso, vai contratar essa empresa? Ou não? Não, estou dando um exemplo. Ah, ok, ok. Eles fazem 60%, mas no restante do 40%, eles poderiam mandar essa empresa. Poderiam mandar essa empresa, sim. Vocês sabem como é que é a evolução que têm tido no Cânion? O Cânion proibiu os plásticos, há um ano, há dois anos. Há vários países agora que têm estado a prever... Sim, eu só me surpreendo o Cânion porque o Cânion é um país em desenvolvimento. Portanto, os países em desenvolvimento que mariam uma decisão dessas, e eu não sei, não tenho acompanhado... E agora tem um projeto espetacular que é com um barco, grande mesmo, que estão a fazer mesmo construção naval, mas estão a utilizar lixo marinho, especialmente chinelos, e vão mesmo fazer, e vai ser este ano, em 2018. O barco é feito destes materiais? O barco cai mesmo no lugar. Está o mundo inteiro a querer ir no barco. Mas, sim, mas também, precisamente, para sensibilizar as pessoas isto dos chinelos, porque é inacreditável a quantidade de chinelos que aparecem na praia. A tua baleia tens quantos? A minha baleia tem três. A minha baleia tem três. Agora, já fizeram aquele carro também com... Sim, a BMW. A BMW lançou agora um carro que é uma versão nova de um carro que já existia, que é i3, e então agora é uma versão sustentável com... A Johnson & Johnson, por causa dos cotonetes, que é o segundo item de lixo que mais aparece na praia, são os pós-ins de cotonete, porque as pessoas, por ignorância, deitam na sanita. A Johnson & Johnson já se comprometeu, não vai fazer mais pós-ins de plástico, vai voltar à moda antiga, cartão prensado ou, então, de madeira... birth sleep that can plant of corruptible, mas el problema não vai ser que tem mais pós-ins de vaccine, mas, do que da missão, esse problema é... e as pessoas que estão tão acolhados e di classes que também estão preso, mesmo que há diferentes tipos de bebida, e também têm uma manta less plotessa. �� farmacêntica lhe encoltada após pós graças A Casey Schatz ah tipo George Rh Chi o que as empresas, e das empresas que sonhar um nariz um restaurante. As empresas dentro eram uma empresa propriku, que fez com que eles ficassem tão impressionados agora que estão, bem, que é incrível, agora sim nestes primeiros meses do ano que estão a chegar-se à frente a proibir acabarem com os produtos que têm microplástico que as pessoas compram sem sequer saber que aquilo tem microplástico, que isto é que me faz confusão, é que antes não sabia que isto fazia mal, agora sabe-se, e portanto devia haver no país alguém que dissesse ok, isto antes não sabia, agora sabe-se, tem que sair do mercado, e então retirar do mercado, acho eu, deixar de se produzir alguns destes produtos, estas tais pastas de dentes e os filientes corporais que têm microplástico, é muito barato, normalmente são os que se vendem nos pré-mercados. Existe uma aplicação telemóvel, que lá tem instalado, agora há muitos os pré-mercados e conseguir com a aplicação ver como é que se chama Beep the Market. É uma aplicação de telemóvel. Consegues ver com a aplicação, com o código de barras e a aplicação disto se tem plástico ou não. E se não der a informação, a própria pessoa pode fazer upload a imagem e dos componentes para ser atualizado a aplicação com mais um novo produto. Isto dos componentes é outro problema. Porque os produtos, compramos um produto, aquilo está lá... Tem siglos. Tem um tamanho tão pequenino que a pessoa nem consegue ver aquilo. Eu, agora, já, com esta verdade, não consegui ver o tamanho tamanho. Só se formos de lupa para o supermercado para ver o que é que está lá escrito. E, depois, é o facto de estarem escritos com estas fórmulas químicas que as pessoas não percebem. Mas se serve poliortano e polietileno? Polietileno, sapropileno, nem sempre está desta forma. É PEP? É PEP. Há muito aí. Por exemplo, os símbolos que as pessoas vêem, viram a embalagem ao contrário bem, ah, isto é reciclável. Às vezes não é. É aquele triangulozinho, dentro do triângulo, tem números ou tem umas letras e isso quer dizer que é aquele tipo de polinho, quer dizer a forma como foi feito. E, geralmente, os produtos são liopados nesse tipo de polinho para serem ou não reciclados. Eu acho que como existe, por exemplo, o selo do atum, se o atum foi recolhido. Ah, mas agora saiu um classic free. Já saiu. Vai sair, vai sair produtos com um salto. Classic free. Sério. Esse é livre de plastic, por exemplo. Mas isto que eu comecei a... Talvez a gente não consegui ver, porque estão por dentro, não é? E aqueles pacotes de chá, que às vezes vem cada pacotinho de chá, um pacote de cá. Portanto, há algumas marcas que a gente já sabe, mas sabemos porque comprámos uma vez e decidimos, não vou repetir esta marca. E passa-se à marca assim. Mas daqui a destes objetos e destas coisas das minhas coleções, que eu, a certa altura, comecei a descobrir que havia os beach cleaning, que eram as pessoas que faziam as grandes limpezas à praia, às campanhas, faz toda a gente. E há os beach convert, que são pessoas que andam à procura de tesouros, que identificam as coisas que apanham. E isso, então, começou-me a dar um certo gozo e a retirar um tal peso de chegar ali e ver tudo lixo. Comecei a olhar para as coisas não como lixo, mas como uns tais objetos com história. E pronto, e há coisas que eu tenho nas exposições, que vieram dos Estados Unidos e do Canadá e que têm história por isso, que é o caso desta boia. É uma boia da pesca de espada de arte de New Jersey. E eu não sabia. Quando encontrei a boia em uma das praias de Cascais, pus a fotografia porque achei que há o nome, Destiny, e pus a fotografia e fui contactada por pessoas estrangeiras que já tinham aparecido boias com o mesmo nome em Inglaterra. E não sei se que não sei se não, mas acho que foi na Irlanda também, que tinham aparecido outras boias. Vinha com imensos percebos. Isto, normalmente, é sinal de que tiveram bastante tempo no mar e fizeram grandes trapecias. Este aqui também veio dos Estados Unidos e do Canadá. é da pesca, isto é de atum, do isco, para a pesca do caranguejo. Põem o isco aqui dentro, fecham e isto fica dentro das armadilhas. Tem piada por isto, porque atravessou o oceano. Não tem piada porque é lixo e é plástico. E qual é o problema do plástico? O que é que se desfazem tão pequeninos como farinha e entram na cadeia alimentar. Portanto, nós, sem querer, andamos a comer isto. Não só pelo plástico, como os poluentes, como os poluentes que vêm agarrados ao plástico e que acabam por isso. Mas há várias histórias engraçadas. Este aqui, pacotes de leite, como eram antigamente, lembram-se dos pacotes de leite. Tenho encontrado vários, alguns nem sequer dá para ler. Mas trouxe este, que era para vocês acreditarem em mim, porque têm aqui as risquinhas e ainda dá para ler ligeiramente leite pasteurizado. Isto aqui foi de um contentor que caiu ao mar. Acontece muito, todos os anos caem contentores ao mar, com as tempestades. E esta foi uma história deste ano. Foi de um contentor que caiu ao mar na Galiza e tem aparecido ao longo da nossa costa imensamente. Isto é de soro fisiológico hospitalar. Foram vários contentores com cargas diferentes, mas este aqui foi o que apareceu mais nas nossas praias. Tem muitas histórias engraçadas. Isto é de água mineral da marinha russa, água de emergência que vem nos barcos. Tem aqui várias plaquinhas que são da pesca do lavagante, ou as plaquinhas que são postas nas armadilhas, ou estas etiquetas, que não tem nada a enganar, que está cá escrito que esta aqui é de Rhode Island, e esta é do Maine, tem outra esquisito de Canadá. Mais, esta lata de cigarro chineses chama-se Double Happiness. Eu também pus a fotografia porque achei piada o nome. E pus a fotografia sem saber o que era. Encontrei a lata e que tinha beatas de cigarros cá dentro. E eu achei aquilo. É, cá que cheirei, não sei o que. Deitei tudo fora. Cheguei a casa, lavei tudo normalmente. E quando pus a fotografia, perguntaram-me. Ah, isto que acaso não tinha beatas de cigarro cá lá dentro. E eu tinha latas iguais, da mesma marca, deram à costa em várias praias de Inglaterra, Escócia e Holanda e em França. E ninguém sabe bem, mas achamos que são os barcos chineses que fumam todos a mesma marca, não sei como. E deixam as beatas cá dentro e depois deitam borda fora. Mas sempre estava oficial, não é? Ou às vezes um avião com um carbo, não é? Carregando, muito disso caiu. Não, não, mas isto aqui foram as pessoas fumadas. Estavam fumadas. As manhães pagavam os cigarros aqui. Às vezes até se pensa que quem viveria do mar ou quem vive constantemente do mar não o devia fazer ou devia ser mais consciente. Uma coisa que me surpreendeu era a resistência dos pescadores, que o doou a Ocean Alive, foi fazer as ações de sensibilização por causa da pesca das manhães. Por causa do lingueirão. Que é deitar sal no branquinho do lingueirão, que é para ele sair. E então nas praias, quando havia a pesca deste tipo de organismo, nas praias só sonou embalagens de sal. Ela se calhar não sabe o que é o lingueirão, sabes? É assim um... É uma iguaria, é um vival. É um vival. É um vival comprido. Com duas concha. Mas ela está para adultar no Brasil. Eu acho que sal. Eu nunca vi isso. Eles saem. Depois que se entende na areia, é um vival. E depois se puseres, dos bonequinhos que fazem na areia, se puseres sal, eles toleram até determinada salinidade. E por isso, a partir de uma determinada salinidade, eles procuram fugir do buraco onde estão e procurarem outro local. E é nessa fase em que eles saem do buraco que eles são apanhados. Porque eles internam-se bastante fundo. E portanto, os pescadores daqui da zona de Albuschete, da zona de... Albuschete. 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 Então, eu acho que a gente tem esta estratégia integrada, porque nós aqui, e há muita gente que a gente ouve criticar neste aspecto, que é, porque é que eu vou ter cuidado, ou porque é que eu devo ter cuidado com uma educação de coisinhas, quando os outros lábem estão tudo para o rio e não querem saber? E depois há aquela falta de consciência também das pessoas perceberem, por exemplo, as viatras de cigarro, que é o número 1 do lixo marinho, é o primeiro item de lixo marinho que mais aparece nas praias do mundo inteiro, não é só cá em Portugal, é aquela noção que é um lixinho pequenino, é muito pequenino, as pessoas esquecem-se de multiplicar por 10 milhões de habitantes que fazem exatamente a mesma coisa várias vezes ao dia. As pessoas não veem isso como lixo, não é? É importante, mas também há pessoas que jogam que aquilo é biodegradável, não é? São fibras sintéticas, e pronto, é nesta base do é pequenino. Outra coisa que eu também encontrava vivência na praia e me intrigava muito, tive quase 2 anos para descobrir o que era isto. Umas pecinhas de cor-de-laranja, mostrei umas grandes discussões nos rios sociais de o que é que serão estas pecinhas, e vim descobrir que isto era um dos protetores selados, é de lacrar aqueles protetores selados. E eu tenho mais do que isto em casa, só as frasquinhas que eu quero mostrar para mostrar. Eu fiquei muito surpresa com a quantidade de, como vocês chamam, de cigarro? Viadas. 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 Sim. Aqui... Vocês dizem bituca, não é? Vituca. Eu fiquei muito surpresa. Eu fiz vários vídeos no Instagram do Brout, que eu não acreditava. Assim, andando, tu via a calçada e aí é quase imperceptível. E aí quando tu chega perto, tu tá todo tapado o buraco das pedrinhas, só com isso. Eu não acreditei assim, porque aí eu conversei com algumas pessoas aqui, eu achei que no Brasil o pessoal não fuma tanto, talvez, porque aqui todo mundo fuma, né? Mas eu conversei com o pessoal daqui, eles falaram, até amigos meus, que jogam inclusive, não jogam mais, né? Mas que eu conheci aqui, eles falaram que eles tomam muito cuidado, eles reciclam, eles jogam tudo certinho, eles não somem tanto o plástico, mas na hora de fumar eles jogam mesmo no chão. Mas porquê? Porque eles não tinham parado pra pensar nisso. Mas porquê? Mas porquê? Eles acham que alguém tem a limpar? Não, mas não. Não, mas não. Não, mas é fácil. É fácil. É fácil. É fácil. Como ela está a dizer, pessoas que normalmente até têm cuidado com o nicho, normalmente. É pra janela do carro, é pro quintal do vizinho, é... Eles não achavam que era reciclável, ou que era biodegradável. Eles nunca tinham parado pra pensar. Era no caso cultural, assim. É tipo, ai, plástico, lixo, é absurdo. Mas eu vou fumar e vou jogar aqui. E é... E é pela janela do carro, e é despejar o cinza dos carros no estacionamento. Sim. Mas eu acho que muitas pessoas também acham que alguém vem limpar as estradas. E assim... Alguém há de pensar isto. Só que... Por exemplo, um dia como hoje. Hoje que estive a chover. Eu já sei que se for à praia, o que é que vou encontrar? E eu gosto de ir à praia nestes dias. Porque é que não está lá ninguém, ficou praia só pra mim. Sim. E eu já sei que o que é que vai aparecer. Vão aparecer viatros de cigarro? Vão aparecer os papelinhos transparentes das pelinhas? É... A gente... Pronto, e estas coisas todas que são remexidas, mas muito destas coisas que vêm arrastadas pelas sarvetas, que vão direto para o lado. A gente fez uma ação no Rio de Janeiro, recente, e sempre são cigarros, o número 1, assim. E mesmo no Brasil não fumou muito tanto. E em 40 minutos de limpeza, a gente tirou 9.700 bitucos de cigarro. É muita coisa. Pois é. Mas eu acho que isto também se piorou, porque agora nos últimos anos foi proibido fumar em recintos fechados cá em Portugal, e toda a gente vem fumar à porta das instituições, e a maior parte das instituições não têm o cuidado de pôr um cinzeiro lá, e, portanto, é para o chão. As pessoas o põem no canteiro, nos vasos, no canteiro, fala tudo, ou então no chão. Mas, precisamente por causa disso, também há empresas que já proibiram os funcionários de fumar à porta, e, portanto, quando podem fumar à porta têm que ir até 50 metros. E fazem a mesma coisa. Se ficar aqui, fica ali, porque aqui alguém tem que ir limpar para não dar bom aspecto para a empresa. E, portanto, são 50 metros à frente, já ninguém diz nada. Ai, e falámos mais do meu lixo, mas vejo as coisas. Sinto-se, há uma curiosidade dos efeitos que isto tem na biodiversidade, se sabem? Em relação às algas e à produção de oxigênio, que todo mundo fala em relação ao... Sim, a casa não podia falar nisso. O que eu ouvi é de que varia de 50% a 85% de todo o oxigênio produzido bem das algas marias, e, portanto, há uma curiosidade. É, nós normalmente esquecemos de, quando estamos a falar nos oceanos, ou quando se fala no oxigênio, precisamos para respirar, a tendência é pensar nas florestas. Sim. E esquecemos é que os oceanos dão-nos mais de 50% do ar que respiramos. É. Esse argumento sempre é muito forte para a gente, porque as pessoas não conseguem associar, justamente porque, ainda mais no Brasil, eles falam, ah, a zona está aí para isso, né? Mas, querendo ou não, as árvores acabam usando a maioria do que elas produzem, né? E, quando eu falo disso, todo mundo fica muito surpreso, porque eles não fazem ideia, assim. Sim, mas se as águas estiverem poluídas... Não, e as águas não... Seja poluídas, seja turvas de outros tipos de poluição, porque, infelizmente, há... O plástico seria uma das coisas também... A luz não... Fáceis de resolver. A luz não... Exato, as águas não fazem rotulacínse, não pode. Não, não, não. A luz não... A luz não... Entretanto, as águas... Está bastante diminuindo. Sim. Como é a... Quem diz as águas diz do vitoplântano. O vitoplântano é a parte vegetal do plântano. É das micro-águas. Sim. Portanto, existe a parte do plântano que nós vemos, ouve-se falar que as baleias colam em plântano. Esta parte das coisas pequeninas que estão na água que nós não vemos, é porque são primárias ou sem... Exatamente. É... Constituída por organismos, animais e também vegetais, que é a parte zoa ou planta na parte dos animais e o perfito ou planta na parte dos vegetais. E essa parte também faz fotossíntese e ajuda para esta taxa. E, portanto, se as águas estão políveis ou se existem objetos que dificultam a penetração da luz, tudo o resto vai ser afetado. E, uma vez sendo afetada esta parte inicial da cadeia alimentar, também prejudica depois os animais que se alimentam da planta e por aí fora. E, portanto, tem consequências na cadeia toda. Exatamente. E, no ano passado, não. Já são dados de... já com uns anos, mas que, isto há de tempo há dois ou três anos, em que dizia que no Pacífico havia seis vezes mais plástico do que planta. portanto, desde as grandes baleias a pequenos peixes, por exemplo, que se alimentam de planta. E, portanto, não é? Eu não sei. Mas, ah, há um vídeo que se vê em laboratório. Sim, sim. Um vídeo que se vê em um laboratório, em organismos pequenos do planta, a cruz de planta, a cruz de planta. Puseram um fluixência, pesquê. Puseram um fluixente. Puseram um fluixente no plástico. E, depois, ele está a nadar naquilo que podia ser um água do Pacífico, que tem os micróunos, que estão microplásticos, e vê se o plástico entrar no organismo do animal, e ficar lá, retido. E isso acontece depois da cadeia, porque uns vão comendo os outros e vão retendo plástico para os seus organismos, até chegar à cadeia alimentar, até chegar ao homem, não é? Os organismos não morrem no retendo plástico lá dentro, eles morrem porque eles não estão saciados. Alguns não. Alguns deixam de comer porque sentem saciados, seu estômago fica cheio, porque é o que acontece com as albiteroses da vida. Eles vão comendo, só que isso está-se a chegar à conclusão que, por exemplo, nos Açores, os cagarros, que são as aves nos Açores, o que eles têm estado a descobrir é que aparecem muitas aves pequeninas mortas, as juvenis, e que esses juvenis têm plástico. Ou seja, as mães estão a comer plástico e estão a trazer plástico às ferias. Não conseguem distinguir? Não conseguem distinguir, agora tem havido já muitos estudos na história do lixo marinho, porque, para além de confundirem o plástico com o seu alimento, pela forma, pela cor, agora descobriu-se que o próprio plástico, para andar nos oceanos, que ganha o cheiro do alimento. E, portanto, os animais são também atraídos pelo cheiro, vão comer o plástico também pelo espelho. E qual é a tua perspectiva em consumo de peixes e pesca? Qual é a minha perspectiva em relação à... Em relação ao consumo, as pessoas comem o muro de peixe? Nós temos uma das taxas mais elevadas, porque temos uma ligação muito antiga ao mar, cultural, e não só cultural, como também financeira. Por que é que nós chegámos a este ponto? Porque era mais barato no passado consumir peixe do que consumir carne. E, portanto, todo o povo português se habitou a comer determinadas espécies. Agora, este já não é tão verdade na atualidade, mas existe já um histórico, um país que sempre foi assim, não é? Mas as leis, as pescas aqui, são corretas? Eles respeitam nisso? Nossa, eu tenho sido um bocado cultas, não é? Agora temos a história da sardinha. Por exemplo, há populações de sardinha que estão em decréscimo, e que se via parar de pescar a sardinha, mas depois coitadinhos dos pescadores da sardinha. E depois isto acaba por envolver também muita política. Tem sido difícil, já há muitos anos que se fala neste problema da pesca da sardinha. Este ano, pela primeira vez que se fez bem bem uma paragem, que começaram agora outra vez a pescar, mas que teve parado durante mais tempo. Várias espécies, agora anda-se a tentar incentivar a consumir outras espécies, a virar a especial. A cavalo, a ver... Isto é uma questão para colocarmos na conversa da próxima semana, porque vamos ter precisamente uma cozinheira e vamos ter a peixeira. Uma cozinheira que promove a comida ou a outra... Exatamente, é uma chefe de cozinha que promove o consumo de outras espécies. Mas agora há um projeto da WWF que se chama Fiz Favor, e a ideia é precisamente essa, é tentar mudar o ideal. Olha, qual será o resultado das nossas células, as células dos seres humanos, que ingerem peixe todos os dias? O que é que poderá acontecer num futuro próximo? Em relação aos plásticos? Tanto o peixinho comeu o plástico, portanto tem lá microplásticos no seu corpinho. O ser humano come aquilo todos os dias. Vamos imaginar. O que é que irá acontecer às nossas células? São estudos que agora estão a fazer relativamente a isso. Porque já não há dúvida nenhuma que os animais não vão comer plástico. Há estudos... É verdade. Já há do mundo inteiro, e portugueses também, acho que hoje é uma coisa que breakthroughs não é tão profunda muito rápida. Será que não é que ao invés... Na sua graça, mange danованamente. Não há dúvida. Por um instinto muito tranquilo... É verdade. Os quais não são restos ao mundo inteiro? Não há dúvida William. O bait de quanto a gente vai acelerar de coisa. A certeza é que é um tra translation da WD96, que eles têm ferramentas com um engineer. E, em seu caso, a minha Plaza de Justina Scott, de que é um dinheiro para quem lhe. O problema disto, há estudos que agora estão a fazer para tentar perceber se realmente há alguma relação direta com o consumo, ou se a consequência está relacionada com os plásticos ou não. Só que há tantos fatores associados, não é? Porque, por exemplo, muitos dos poluentes podem afetar-nos a nível hormonal. E a nível hormonal, logo, por exemplo, dificuldades em gravidade, que tem acontecido imenso. Por outro lado, há tantos outros fatores de poluição, de stress, de coisas que vão acontecendo, que muitas vezes é difícil, é complicado fazer uma linha direta, e isto é consequência disto. Era o que estava a desavenir em círculo. Mas quando daqui a uns anos começaram-nos a perceber que já há pessoas a morrer por causa do plástico, aí sim a consciência vai ser diferente. Neste momento nós estamos na fase ainda mais inicial do percurso, que é, já percebemos que isto tem efeito na vida marinha, e já percebemos que tem efeito no homem, porque nós consumimos estas espécies. E, portanto, não somos diferentes, na verdade, de todos os outros animais que se alimentam uns nos outros na cadeia alimentar. Nós só somos a do fim da cadeia. Portanto, vamos acumular isto, de certeza, e, portanto, daqui a uns anos isto vai-se saber. Eu tenho duas perguntas, uma sobre a ver a diversidade, uma sobre a educação ambiental. Em relação a ver a diversidade, há muito curiosidade. Com estas campanhas todas, ao longo dos anos, têm efeito, se têm dada alguma diferença na diversidade, e, portanto, há 10 sítios, se, nem conta o quanto nós estamos a destruir os oceanos, se está a diminuir, ou se está, portanto, está mantendo, mas mudando de espécies, vivos, se há aquelas espécies que agora estão lá, estão evoluindo para, portanto, para se dar com esta produção que nós estamos a fazer, ou, será que, por acaso, há bons exemplos de sítios de esperança, que a vida já está a crescer cada vez mais, por isso, o público pode ter um bocado de esperança que o environment está completamente estragado. Tenho essa pergunta. A outra pergunta sobre a educação ambiental é algo que a Ana fez à bocado de... A educação ambiental, hoje em dia, é focada nas crianças. Uma pessoa pensa em educação ambiental e pensa em crianças, e que isso tem que acabar. Não, 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 eu acho que é muito importante que se faça... Acabar é de nós pensarmos que só pode ser para crianças, eu concordo de dizer que tem que ser para adultos também. Eu desinisto porque houve um caso há uns anos atrás que nos tocou, em que nos Estados Unidos, uma companhia de batatas fritas, o Sun Chips, eles lançaram um pacote que era 100% biodegradável, E viram que ao fim de uns meses, não me lembro se eram seis meses, ou sempre foi um ano, que as vendas de batatas desceram com uma percentagem incrível, incrível. E foi porque os consumidores achavam que o novo pacote fazia demasiado barulho quando estavam a comer as batatas. Por isso eles tiveram que voltar atrás e reintroduzir o pacote de plástico. Já encontrou-se a história na internet e não vê-se nunca até as páginas. Você gosta que também faz barulho, não é? Não, exatamente. E porque eles não podem abrir e pôr numa tigela. Mas eles fizeram um branding forte, mostrando que eles tinham... Sim, 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 sim. Mas lá está, desceram as vendas, por isso eles tiveram que tirar o saco que é agradável da venda, voltar aos velhos, porque as pessoas disseram que faz barulho a mais. Eu lembro-me de rir agarrilhada, mas pensar que tristeza. Não conseguiam estar no cinema a comer. Exatamente, havia grupos no Facebook, a gozar, a dizer, ai, desculpa, não consigo ouvir. Ou comer com um bote de santo chips. E hoje é que tristeza. Porque realmente, os adultos são quem que têm o... Força de compra, exato, e o preço de compra. E que fazem gestidões, mas não há educação ambiental para os adultos para poderem pensar assim, não, ainda bem que as fases brulho, mas pelo menos não vai para cá. Então a minha pergunta em relação à educação ambiental é mais o quê? Como é que nós podemos melhorar a educação ambiental de adultos? Que têm o prefeito de compra para mudar? Eu gosto de fazer oficinas com famílias. Para além das oficinas com escolas, gosto de fazer com famílias. Porque quando estou com as famílias, eu tenho a oportunidade de falar também com os pais. E quando estou nas exposições, a mesma coisa. Adoro quando vêm famílias. Que assim falam com os adultos ao mesmo tempo. E não digo o que é que devem fazer nas suas vidas. Posso dar alguns exemplos da minha vida, coisas que eu deixei de fazer. Porque, antes de ter uma técnica sabe disso, não é? E de repente comecei a ficar atenta. Por exemplo, pacote de manteiga. Eu não compro pacote de manteiga com uma coisa de plástico. Porque eu agora só compro os pacotes de manteiga. Que vêm embalhados em papel vegetal ou papel de prata. Não compro de plástico. São estas pequenas coisas que podemos ir recusando. Eu posso dar o meu exemplo. Não quero dizer que as outras pessoas têm. Não fazem exatamente o mesmo que eu. Mas, por exemplo, no outro dia fui às compras. O que eu estava mesmo a precisar e fui a precisar mesmo. Era de cebolas e aves. Cheguei àquele supermercado e as cebolas e aves estavam embaladas. Venho embora não comprei. Há paciência. Eu posso fazer isto. Se calhar na minha família. Com crescinhas pequenas e não sei o quê. Ai, tenho que comer a sopa e tal. Tenho que trazer aquilo do mesmo. Eu não provo. Carne, peixe e não sei o quê. Há coisas que eu já não compro no supermercado. Carne compro no talho ao pé de casa. Levo os meus tapabés ou levo as minhas coisas. Sei lá. São pequenas coisas que eu estou fazendo. Não, claro, mas como é que nós podemos... Chegar às pessoas. Chegar às outras pessoas. Eu gostava que as três coisas começassem a passar na televisão. Pois. Por exemplo, há um programa que é o Minuto Verde. Que costuma dar... É um minutinho, não é? Um minuto. Só que dá, tipo de manhã, a hora do almoço. Eu acho que poderia dar a hora do telejornal. Pois é. Antigamente dava um futebol, a dona não sei o quê. Hã? Um minutinho. Não entra quase. Já a minha opinião é que mais uma vez temos que pensar. Na emissora, no receptor e na mensagem. Claro. Há faixas etárias que simplesmente não vêem televisão. Está provado neste momento que quase 100% dos jovens até aos 25 anos não vêem televisão nas suas novelas. Pontualmente. Eu não vejo porque eu não tenho televisão. Portanto, aqui, mais uma vez, temos que pensar quem é aquele que recebe toda a mensagem, que idade é que tem, e faz-se a etária atuar a mensagem e fazer coisas que essas pessoas se interessem. Não é? Por isso é que no início estávamos a falar, por exemplo, dos influenciadores. Nós agora todos sabemos quem é que é o Raminhos, todos sabemos quem é que são essas pessoas que vão passando mensagens. Mas aquele programa que têm sobre os produtos portugueses, aquilo não foi pensado só pelas marcas. Foi pensado por uma série de outras coisas. E ter, ir de um encontro ao que as pessoas querem ver e associá-lo a uma causa, no fundo isto não deixa de dizer uma causa, não é? É, eu acho que é um ponto chave, é adequar a mensagem àquilo que o público gosta de ouvir. Portanto, se o público gosta de futebol, se calhar é associar aos eventos de futebol as preocupações ambientais. Nós não vemos, é uma desgraça, cada vez que há um jogo de futebol e depois está a Câmara Municipal logo em cima a sair a limpar tudo. Eu, no último jogo, no Campo Grande, que houve no Campo Grande agora há umas semanas atrás, eu passei, o jogo ainda não tinha sequer começado. E vocês não imaginam como é que estava o chão do Campo Grande, em toda a zona do Campo Grande. E aquilo são tudo copos de plástico. Porquê? Porque ainda permitem, por lei, usar aqueles copos. Se for obrigatório que passem a ser copos de papel, já não existe aquilo, não é? É uma história que até partiu agora há pouco tempo, de que ocorreu há um ano atrás, não sei quantas horas à procura de uma esplanada que servisse uma cerveja em copo de vida. Pois foi. Não é? Pois foi. Pois foi. É uma história mas isso. E portanto, se o pessoal comece, se as pessoas começarem a exigir que os próprios fornecedores dos serviços ou produtos têm um determinado tipo de materiais, acho que é um ponto. E é mais uma vez, é decorar a mensagem que as pessoas querem ouvir. Se querem ouvir futebol, se gostam de futebol, é associar essa parte. Penso eu que é a maneira de trazer pessoas para esta mensagem. Eu tenho mais atenção. Porque é do que exposições. Por exemplo, exposições no mar, vem quem gosta do mar. Quem não está nem alerta, nem preocupado com os animais, porque a curiosidade das crianças é muito maior sempre nestas coisas. Por isso é que eles são um público tão fácil de passar esta informação, porque se preocupam com o ponto de verdade. Depois há uma outra curva. Há a curva em que os miúdos começam a se preocupar. Mas isso tem a ver também com... Isso entrou na adolescência? Sim. Há ali um curto circuito? Dos 16 aos 19, deixam de se preocupar com estas coisas. Não querem mesmo saber. Não é giro. Mas assim ainda há outras coisas interessantes, fazeias que têm uma atenção e também é porque começam a perceber a descredibilidade da própria situação. Ah, sim, isto é obrigatório fazer reciclagem. Mas o Estado faz, as instituições do Estado fazem. Não fazem. Há muito Nichole , há muitos que não fazem. Vem aí a camioneta despejar o ecoponto e leva tudo no mesmo caminhão. Não, aquilo é estranho, portanto, deixam de reciclar a casa. No início até foram eles que obrigaram os pais a fazer aquela reconversão e começar a reciclar, mas depois são também os primeiros a desistir a determinada idade, porque aquilo já não é novidades, já não é engraçado, a curva da curiosidade também já decaiu, e uma série de outras coisas. Por isso que eu acho que esses influencers, para mim, são muito importantes. Hoje a gente tentou mudar, tu falaste no começo, tem que ter certeza que essa pessoa faz tudo corretamente. Eu não concordo muito, porque assim, digamos que um surfista bem famoso, que é agora nosso embaixador, está falando sobre o consumo do plástico. Todo mundo vê ele como super cool, as crianças e os adolescentes. Mesmo se ele consumir bastante plástico, ele já ia consumir aquele plástico de primeira maneira, mas agora ele está consciente, são as pessoas. Mas então é essa mensagem que ele tem que passar. Ou seja, o que eu estou a dizer não é que não uso, o que eu estou a dizer é que ele não tem que ser um exemplo perfeito de nada. Os plásticos são lúteis para a nossa vida. O que eu estou a dizer é que ele tem que ter uma mensagem coerente. Ou seja, quando passa a mensagem, ele tem que passar o mesmo, que é, eu até uso plásticos. Mas olhem, eu uso aqueles que eu não descarto. Eu uso aqueles que são mesmo importantes de usar. E dedico dos outros, e depois, de facto, na vida real, dedicar deles. Isso é que eu estou a dizer, é não ser coerente com a mensagem. Isso é muito importante. Porquê? Porque se ele for incoerente com a mensagem, vai acontecer isto, vai ser descredibilizado a curto prazo. Isso é muito importante. Ele é a mensagem. E isso é pior ainda. O que é? É aquilo que costumamos dizer que é mais importante. Como é que é? Quando nós não sabemos comunicar, é preferível não comunicar. Sim. Porque podemos comunicar a mensagem errada e ser pior ainda, ser contra-producente. Ah, não. Não está a ver. Desculpa. Mas é isto, que é o que eu acho que tem acontecido, que eu estava a ficar a dizer das idas à escola da reciclagem. Pois. Porque depois, a alguma altura, tive uma reunião na Câmara e disse, uma das coisas que não funciona é as reciclagens. Ah, mas nós devemos cá estilos a todas as salas. Eu sei, porque eu vejo-os logo. Mas aquilo não funciona. Porque a Câmara não faz a recolha nas escolas, porque há poucos funcionários na escola. Uma está a limpar a sala, enquanto a outra está com as crianças. Nem sequer estão sensibilizados à escola, se não custam aqui tudo. Portanto, as coisas deixam de funcionar e depois vão à escola, se calhar, falar de reciclagem. É incoerente. É incoerente. E isto assim não pega. Assim não. Mas eu queria não falar isso que é. Eu acho que o caminho fácil de solucionar isso, essa parte de imagem, é transformar isso em algo super importante, super valorizado e super cool, assim, no meio das pessoas mais novas. Então, a gente tem, e aí por isso que a gente foi um pouco criticado no Brasil, mas o restante gostou bastante. Muitos atores, modelos, atletas, todo tipo de pessoas, de todo tipo de idade, falando sobre o lixo e, claro, a gente entregou o material completo para eles, eles participaram da nossa ação de limpeza. Eu acho que a gente tem que fazer, mas tinha desde o ator do Disney Channel, que atinge crianças de 14, 15, 16 anos, que inclusive tem uma irmã de 14, que as amiguinhas todas foram na ação para encontrar ele e aí viram que ele estava fazendo limpeza de praia e agora começaram a postar no Instagram, no Story, que elas também reciclam e que elas não consomem mais plástico. mas por que ele estava lá fazendo isso? Teve uma outra artista também no Brasil que fez a mesma coisa, aparecendo cinco meninas para tirar foto e aí ela chegou e começou a conversar com as crianças, crianças assim, né, 17, 18 anos e todos eles a série e aí começaram a postar elas, eles reciclando ou não comprando plástico e marcar esses artistas. Então, isso para mim foi, eu fiquei muito feliz por conta disso, assim, eu acho que foi uma conscientização bem interessante. Mas agora está-se a dar um certo movimento, é isso que eu estava a dizer, agora de repente toda a gente não quer ir apanhar lixo, o que eu até acho que é um bocado perigoso. Isto é uma moda, mas eu tenho encontrado muitas seringas e agulhas e garrafas com líquidos que eu nem faço a ver do que é aquilo e as pessoas agora, todas as escolas querem apanhar lixo. Eu disse, pá, tudo bem, vão, mas calma, não é? É importante que vejam. Eu até há pouco tempo as minhas sobrinhas e o comigo não as deixava apanhar. Sim. Elas apontavam, agora já deixam, dois ou uns objetos, alvo. Só apanhas garrafas, só apanhas pelinhas, só apanhas não sei o quê. Elas não treviam e faziam o jogo, vamos ver quem que apanha mais cartonetes. Ficaram ali só apanhar cartonete ou tampas de garrafa. Pronto, aquelas coisas que não fazem mal, mas há algum tempo atrás, nem sequer isso, elas apontavam e eu dizia, e era importante na mesma, que tinham consciência de tantas tantas pessoas. Ana, deixa-me só rapidamente responder à questão da biodiversidade. Pronto, como disse no início, nós fizemos trabalho para a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, que tem um projeto específico e principal, que é um projeto de extensão da plataforma continental, que nada mais é do que alargar o território de Portugal no mar. Mas, obviamente, temos outros projetos, tivemos no passado outros projetos com outras preocupações, e um deles foi o Mar Biche. E o Mar Biche, sim, fazia campanhas no mar para a intentariação da biodiversidade marinha, com preocupações também ambientais, para nós sabermos o que é que existe onde e para proteger. E, portanto, fizemos, ao longo dos anos, campanhas assim, junto à costa, em determinadas zonas, também para testar o sistema de informação de biodiversidade marinha, que tinha a informação das espécies que ocorrem. Também para depois servir para tomar a decisão de que espécies, ou de que zonas, ou habitats, devem ser protegidas no nosso território. Alguns dos sítios onde nós mergulhámos são já áreas marinhas protegidas. Umas que já são há muito tempo, por exemplo, no caso das Ilhas Salvagens, das Ilhas que eu falei no início, são ilhas que foram a primeira reserva portuguesa, constitucional em Portugal, em 1971, e nós fizemos, ao longo dos anos, muito poucas campanhas lá. E esta grande campanha, que se fala que foi a maior campanha científica feita em Portugal até o ano, até hoje, e foi feita em 2010 nas Salvagens. Sabia-se muito pouco ainda da biodiversidade das zonas, mas nós conseguimos inventariar a biodiversidade e fazer uma grande evolução do que é que existe lá. Nós ainda não estamos na fase, e o projeto, portanto, deixou de ser da estrutura de missão, e passou para a responsabilidade do IPMA, do Instituto Português de Mar e da Água Espera, que é quem tem agora o nome do projeto, portanto, de o continuar. Nós ainda não estávamos na fase, até o ano passado, quando passou para o IPMA, não estávamos na fase de perceber esta evolução que tu estás a perceber. porque isto que tu estás a referir é uma evolução a uma escala de tempo muito grande. Não se consegue ver a curto espaço de tempo o impacto das espécies ou nos habitats. Também por outra razão, porque mesmo quando uma área é protegida, não quer dizer que a proteção seja em todo o lado integral. Eu vou-vos dar um exemplo do Banco ao Rins. O Banco ao Rins se fala que é o sítio onde o SIS de 1755, que afetou Lisboa, teve a origem, a sua gênese, e fica mais ou menos a meio caminho entre o Cabo de São Vicente, em Sagres e a Madeira. Mais ou menos a meio caminho. E é um monte muito interessante. Porquê? Porque fica a 24 metros de altura. O pico submarino fica a 24 metros de profundidade. Significa o quê? Que nós podemos ir lá e os mergulhadores conseguem mergulhar, apesar de estarmos no meio do oceano. Estamos em águas abertas, não se vê terra à volta, não se vê nada, mas naquele ponto em específico os mergulhadores podem mergulhar. E é um ponto específico, porque se for ao lado já não vão apanhar o topo da montanha, ok? Portanto, é um sítio muito específico. Este sítio específico foi sendo estudado ao longo dos anos, e é muito interessante, porque há 18 mil anos atrás foram igas, como a Madeira e como os Açores. Entretanto, o nível da água do mar subiu e, portanto, deixavam de sair igas, são montes submarinos. E neste local, temos feito estudos científicos mais ou menos desde 1999, mais ou menos, e foi conseguido ver uma evolução das espécies. Eu fiz minha tese de mestrado com uma avaliação da importância da proteção desta zona e, dois anos depois, a zona foi, efetivamente, protegida e foi criada, na legislação portuguesa, uma nova reserva marinha e, depois, também, no âmbito da Europa, no âmbito da Natura 2000. E, agora, estamos pela primeira vez a tentar perceber, ao fim de três anos, quais foram os impactos dessa proteção e ainda não conseguimos fazer, porque só passaram três anos da proteção. Nós não vemos grande diferença, também porque, como eu estava a dizer, as zonas que são protegidas não têm necessariamente de ter a proteção total. Portanto, não se deve, nem se pode impedir todas as atividades humanas num determinado espaço. Naquele caso, estamos a falar de uma zona no meio do mar. Portanto, quem passa por lá sabe onde está. Os pescadores sabem que os peixes adoram os montes submarinos, porque aquilo é um monte submarino. Vamos lá ver. Vocês sabem que a água do mar deixa a luz penetrar mais ou menos até aos 100 metros no máximo e, em zonas de águas abertas, a luz penetra até mais fundo. Quando penetra até mais fundo e até temos um monte submarino que vem até aos 24 metros, temos muita luz e temos muita produção primária porque existem algas. Quando nós estamos a falar abaixo dos 100 metros, não há luz, não há algas. Portanto, não há esta quantidade de vida. Portanto, isto são sítios que albervam muita vida e os pescadores adoram buscar nesses sítios porque são muito atrativos, em termos de pesca. Portanto, um dos maiores impactos no Monte Submarino do Gorrins e em outros que temos também nas nossas águas é a pesca, é o efeito da pesca. Portanto, a curto prazo vamos ter que ter um plano de gestão e de monitorização destas zonas, mas que, por lei, só é obrigatório criar após seis anos de proteção da área. Portanto, nós ainda estamos a ter a criação da área e Portugal ainda tem mais três para criar o plano de gestão. E, se calhar, só ao fim de seis anos é que começa, de facto, a preocupar-se com isso, essa parte que compete ao governo, não é, obviamente, e não é a nossa instituição, apesar de pertencermos ao mesmo ministério. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que ao proteger não devemos limitar todas as atividades humanas no local. Esta zona é uma zona que o impacto que terá será de pescadores. Portanto, se calhar se nós continuarmos a permitir um mergulho científico na zona, se continuarmos a permitir que empresas de ecoturismo levem mercadores a mergulhar nesta zona, o impacto é completamente residual. Não deve ser evitado porque ele é completamente residual. Já o mesmo, se calhar, não se passa com as pescas. E, quando terminado, já despesca. Se calhar, quando pesca a linha não faz diferença. Mas, se for pesca com long lines, com isso, se calhar faz impacto. Nós temos um exemplo, por exemplo, da Arábida, a zona da Arábida que é protegida. Nós temos zonas de proteção integral e temos zonas de proteção parcial. O que significa o quê? Nas zonas mais importantes dos habitats que existem na zona da Arábida, onde estes habitats estão? Jardins, corais, águas profundas ou mesmo as florestas que há alguns anos, há 50 anos, de florestas marinhas de ervas marinhas na Arábida, neste momento não há. E a gente já foi feito tentativa de transplantação dessas ervas e não se consegue. Portanto, há determinadas zonas que, pela sua importância, têm proteção integral. Portanto, não se pode pescar, não se pode mergulhar, não se pode fazer amarrações de embarcações, esse tipo de atividades. Já o mesmo não se passa por toda a zona da Arábida. Portanto, depois existem as zonas de proteção parcial, em que são autorizados 50 pescadores a pescar naquela zona. E depois existe outra proteção intermédia, que podem pescar 100 pescadores. E isto é tudo uma regulamentação. E isto é feito por planos de gestão e monitorização. Que, como eu disse, são obrigatórios só após 6 anos. E portanto, ainda não estamos na fase. Não só pelas campanhas de biodiversidade, que como são uma coisa muito recente, porque começaram em 2010, ainda não conseguimos ter essa visão. Mas a longo prazo, eu diria que sim. Depois há zonas de estudo em concreto, em que isto é feito, mas por projetos individuais, muitos deles financiados pela Fundação de Ciência e Tecnologia, ou outros por atividades privadas. Por exemplo, no caso do... Nas imagens que temos estado aqui a passar, está o projeto Ocean Revival, que afundou alguns navios há uns anos atrás, ao Arco de Portimau. E esse projeto, uma das condicionantes... Para já os navios foram todos limpos, antes de serem afundados essas preocupações ambientais. Mas depois existe um acompanhamento científico daquela zona, dos benefícios, desse tipo de atividade. Existem zonas de estudos que nós conseguimos ver essa evolução. Mas essa evolução não vem das campanhas de inventariação da biodiversidade, vem de projetos específicos. Não sei se tem mais alguma questão, se terminamos. De qualquer forma, no caso da Ana, ela tem a página do Facebook de Plásticos Marítimos. No meu caso, temos a página da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental. Podem procurar, tem um livrinho da exposição à saída, e portanto lá também têm todas as indicações. E temos o gosto de vos ter como amigos, e se me quiserem perguntar mais alguma questão, estamos sempre disponíveis também através das páginas ou por eu e por mim. Sim. E obrigada por terem enviado. Obrigada. 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 Obrigada.